Vamos lá chamar ele? Vamos lá falar com o senhor Marcelo Vidal, que tá ali tomando café, comeu seu pãozinho de queijo, mineirinho? Ó, que abusado. Ó, olha lá. Não tá ruim não, viu, Manu? Pelo contrário, tá uma delícia isso aqui. Café gostoso, pão de queijo, biscoito e um papo muito legal, um papo muito bacana com a Silma, essa simpatia que é fã da Record, é fã do Balanço Geral Manhã. O Marcelo tá aqui, é irmão da Silma, e o Marcelo é vizinho, sempre tá aqui ajudando, sempre tá aqui dando uma força, porque a Silma mora sozinha com as crianças, não é isso, Silma? Verdade, é verdade. Cadê o pai dos meninos? Não, o pai sumiu. Eu sou a mãe e o pai sou eu. Então, às vezes, a ajuda da minha mãe, do meu irmão, de vizinhos, de amigos, é assim. Mas não ajuda em nada? Em nada, em nada. O pai não dá nada. Não pode, né? Não dá, né, Manu? Agora, é o seguinte, Silma, você tá me contando que, por conta das crianças, o caçula tem 4 anos, que é o Heitor, né, Heitor? Teve uma hora que eu esqueci o nome dele, Manu, ele ficou bravo comigo. Você não esquece o meu nome mais, agora eu não esqueço. É Heitor. E aí, por conta disso, ela, Silma, não pode trabalhar fora e deixar as crianças em casa, né, sozinhas. Então, não trabalha. Como é que você faz pra se manter? Aqui, mora de aluguel. Como é que faz pra alimentar essas crianças todas, pagar as contas sem trabalhar? Eu vivo do auxílio, né, do governo. Eu vou dar o auxílio aluguel e ajuda de vizinhos, parentes e amigo. Aí eu vivo desse jeito, mas não é fácil, não. Tem que criar a menina assim, sem o pai, é muito difícil. Eu sou a mãe e o pai deles, né, Marcelo? Mas é assim mesmo, né? Com a ajuda de cada um, eu vou vivendo a vida com eles, mas não é fácil, não. Porque sem o pai ajudar, não é fácil. Pagar aluguel, despesa muito grande, não é fácil. É a luta que muitos brasileiros enfrentam todos os dias, né, Manu? Aí, quando a Silma precisa de alguma coisa aqui, algum reparo, corre lá e chama o Marcelo, né? É nós. Nós estamos me ajudando toda a vida. Sempre que eu fui o amigo dela também, irmão. E eu sou o tio e pai também desses meninos, porque tem muito tempo que eu convivo com a minha irmã e ajudo. O que eu preciso, o que ela precisa também, eu tô aí pra poder ajudar. Eu sou o amigo do melhor, mas o que eu posso fazer, eu tô junto. Legal demais, é muito bacana a gente ver essa união de irmãos aqui. Agora é o seguinte, eu tô olhando esse pão de queijo um tempão e não comi ainda, porque eu tô esperando pra comer ao vivo. E aí eu não vou deixar de comer agora, Manu. Ó, ó, olha aqui. Olha isso. Que delícia, ó. Ó, 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 cuidado. Ó, a gente tá cuidando a montar, vai dar piriri, hein? A sorte é que a Patrícia Piazza não tá aqui, que senão ainda ia dar ter sol. Muito bom, Marcelo, muito bom ter você na minha casa, viu? Muito bom mesmo, de coração. Sou só fã número um de todos os da Record, mas o Marcelo me dá uma maior no meu coração. Ô, graças a Deus. Ô, Manu, a Silma tava me contando que uma vez encontrou com o Douglas Fernandes num balanço geral dos bairros que teve na região noroeste. Ela viu o Oloares de longe, não conseguiu chegar perto do Oloares. E aí, tava pertinho do Douglas. Queria dar um abraço pro Douglas, conseguiu? Não consegui, porque o povo puxou ele, eu ia passar a mão nele assim, Manuela, mas eu não consegui, mas o cheiro dele veio até em mim, o cheiro dele. O povo puxou ele, sumiu de mim, mas eu não consegui pegar nele. Aí agora, ó, agora tá dando um abraço aqui, coisa boa, Silma, essa simpatia, delícia demais. Eu tô adorando esse quadro, Manu, tô amando. Toda sexta-feira visitar a casa de um telespectador, uma telespectadora. Essa criançada linda aqui também, ó, o Heitor, Natália, João e o Natan, viu? Agora eu lembrei o nome de todo mundo. Manu, eu vou continuar aqui comendo, saboreando. Ó, vai lá, mostra aí pra mim o que mais que tem aí, outra coisa que eu queria saber, as crianças estão aí, mas todo mundo, o Heitor não sei se já tem idade, né, acho que ainda não, mas as crianças estudam, né, todo mundo bonitinho, na escola, porque é importante. E outra coisa, fala pra Silma, ou Silma, minha querida, Douglas Fernandes também é gente da gente, sabe? É desse que gosta de abraço também, igual a gente, viu? E aí, com certeza, na próxima oportunidade ele vai te dar um abraço e vai se sentir ainda mais o cheiro dele. Com certeza, o Douglas é uma simpatia, né, o Douglas é nosso repórter e muito carinhoso também com as pessoas. Silma, a Manuela tava perguntando sobre a escola das crianças, estudam de manhã à tarde, todos eles estão matriculados. Todos na escola, um de manhã e os três pequenos à tarde, tá? Todo mundo na escola, todo dia eu levo e busco, Manuela, todo dia. Esse ponto aí comigo não fica sempre pra escola, todo dia eu vou pra escola, eu levo e busco eles, todo dia. Ô, Silma, só pra gente encerrar aqui, você tava falando das dificuldades, né, dificuldade financeira, dificuldade pra criar esses filhos, sem a presença do pai que desapareceu. Você tem pix? Tenho, tenho sim. Vamos passar o pix aí, mano. Bora, vamos passar. Quem quiser ajudar a mandar o pix pra você. Vamos, é 62-995-78-3309. Repete devagar. 62-995-78-3309. Maravilha, Silma, um prazer estar aqui na sua casa. Eu que falo prazer, vou estar na minha casa numa sexta-feira, nossa, hoje nem almoçar, eu não vou almoçar, tô com felicidade, estar na minha casa hoje. Coisa boa. Marcelo, foi um prazer também, essa criançada toda aqui, eu vou encerrar, Manu, dando mais um abraço apertado, um abraço forte aqui na Silma, que é fã da Record, fã do Balanço Geral Manhã, do Goiás no ar, todos os programas, tá sempre ligadinha com a gente aí na Record. Silma, obrigado, viu? Obrigado eu, de coração mesmo. Eu sou fã número um do Marcelo Vidal, sou fã de coração. Valeu, Manu, beijo pra todo mundo. Obrigada, querido, leva pra gente esse carinho aí da equipe da Record toda e depois ele traz de volta pra gente esse carinho também, viu? Porque tem coisa melhor. Parabéns, viu, Silma? Mãezona, ajude a Silma se você puder, o pix dela tá aqui, viu? A gente vai na intenção de conhecer um pouquinho mais as histórias e ó, porreta, os meninos tudo estudando, é isso aí, Mãezona, é isso aí, né? Se você que está nos acompanhando também quer receber o abraço do Marcelo Vidal e levar um, oferecer um cafezinho da manhã pra ele, manda pra gente, 98222-0016. Ó, quem é o Bradó, que é o magrão que tá aí filmando? Mostra a mesa de novo ali, ó, só pra passar vontade na gente, ó. Eu vi pãozinho de queijo, que o Mineirinho adora, tem um biscoito também, tem o pãozinho mandí, que eu sou fã desse pãozinho mandí, o café e o mais importante, gente, que é o abraço, que é o calor humano, que é esse amor por vocês aí, que a gente tem, que vocês tem por nós. Muito obrigada, viu? A gente vai abrir sempre esse espaço aqui, então manda pra gente, participe conosco. Você quer tomar café da manhã com o Marcelo Vidal? Ó, eu quero um quadro desse pra mim, tá? Nem vem. Eu quero um quadro desse pra mim também. Quer tomar café com o Marcelo Vidal? Marcelo vai e leva o amor da Record todinho pra você. Ah lá, ó. Ó, tô até se livrando aqui. Atrevido. Um beijo, minha querida, pra você e pra toda a sua família, viu? Tchau, Marcelo, meu querido. Se joga aí no pão de queijo. Mineiro, não aguenta, né? Um pão de queijo, olha lá. Delícia, gente. É bom demais esse carinho e a gente poder de novo estar perto do telespectador, né?